Blob Talk Radio Estarão quebrando um galho para mim Eu sei que esse é difícil Eu também tenho o mesmo problema Porque coluna de jornal Com exceção do Diário do Comércio Também elas já são O espaço é pequeno E parece que diminui a cada dia Quanto mais aumenta o tamanho do jornal Mais diminui o tamanho dos artigos Quer dizer, são jornais feitos Para quem não gosta de ler Então também tem esse problema Compreendo perfeitamente a dificuldade De explicar em poucas linhas Mas faça um esforcinho Muito bem, vamos começar aqui Com uma carta do Felipe Ortiz Essa é a carta curtinha Ele diz Três livros me chamaram a atenção recentemente Gostaria de saber se o senhor já leu algum deles E o que achou O primeiro é The Anatomy of Melancholy De Robert Burton Anatomia da Melancolia O segundo é On Growth and Form De Darcy Wentworth Thompson E o terceiro é The Shape of Anson Thor De Thomas McKivley Olha, esse último eu não li Agradeço a sugestão E até já encomendei aqui pela Amazon Mas os outros dois São dois tesouros De natureza completamente diferente Evidentemente Embora pertencente de algum modo Ao mesmo gênero Anatomy of Melancholy É um longo ensaio Partindo da ideia De um tratado médico O sujeito acabou fazendo Um livro que é tão rico em sugestões E mais sábio Do que os ensaios de Michel de Montaigne Praticamente não há assunto humano Sobre o qual Robert Burton Não tenha dado alguma sugestão Nesse livro Isso é uma maravilha É uma joia Não deixe de ler isso De maneira alguma Quanto ao segundo livro On Growth and Form De Darcy Thompson É também um livro De mais alto valor É um estudo Sobre a analogia Entre as formas Biológicas E as formas físico-químicas Não é um livro De discussão Com a teoria de evolução Mas ele coloca Uma dificuldade enorme Para a teoria de evolução E no fim das contas A gente chega à conclusão Que se houve uma evolução animal Tem que ter havido também Uma evolução das formas físico-químicas O que seria uma coisa Muito difícil De se descobrir O livro é um livro enorme Mais de mil páginas Agora parece que saiu Uma edição Resumida Trezentas e poucas páginas Mas eu não tenho E o outro Eu também jamais terminei de ler É um livro tão cheio de coisa E você leva muito tempo Para ler Embora seja muito bem escrito E não é um livro assim Para amadores É um livro para quem tem Sólido conhecimento científico Em várias áreas Que eu sou esse Thompson Ele domina cinco ou seis Áreas de conhecimento Aí brincando Eu nunca terminei de ler esse livro Mas eu percebo claramente A importância dele Qualquer hora Eu vou fazer um exame Mais aprofundado E se for o caso Comentarei alguma coisa Quanto ao livro The Shape of Einstein Thought A forma do pensamento antigo Parece ser um livro Muito importante Mas eu não li Acabei de encomendar Então agradeço Eu, Felipe Ortiz A sugestão Muito bem Aqui tem uma carta Do Rafael Balerone Gostei muito do seu texto Adeus mundo ateu Nesse texto Você foi capaz De sintetizar E expressar ideias De certa forma Difusas Que eu possuía Sobre a essencialidade Da religião Para fornecer A base moral Adequada Para as pessoas Principalmente A passagem Sobre o vício De abstratismo Impressou fantasticamente Minha noção De E daí Se o sujeito É ateu Desde que siga Os princípios Morais religiosos Por outro lado Gostaria de perguntar Sua opinião Sobre outros aspectos Da religião Aspecto litúrgico Dos ritos E procedimento dogmático Apesar de reconhecer Certa necessidade Do aspecto litúrgico Para certos grupos De fiéis Consideram a ênfase De tal aspecto Absolutamente Desnecessário E inadequado Inclusive Foi a razão Do meu afastamento Da religião Já em relação Ao dogmático Tive certas discussões Com freios e freiras Sobre dogmas da religião E sobre necessidade De filiação A certa etiqueta religiosa Bom, muito bem Liturgia e dogmas São coisas completamente diferentes E não tem um jeito De a gente resumir tudo Numa resposta só Quer dizer A liturgia não é nada mais Do que a repetição De certos atos Ou palavras Fundamentais Que expressam Os símbolos básicos Da religião Quer dizer Quando as pessoas dizem Que são contra a liturgia Esquece que na igreja protestante Também tem liturgia Tem a liturgia da palavra Quer dizer É uma liturgia Que não implica Nenhum gesto Quer dizer Mas a simples recitação A simples leitura Da bíblia É litúrgica Porque é a repetição Do símbolo Se você abolir Completamente a liturgia Acaba a religião A liturgia É a própria religião Nesse sentido Quando Cristo Na Santa Ceia Diz Fazer isto em memória De mim Ele está dizendo Que é para repetir Aquilo exatamente Como foi feito Então Não tem como Apagar isso aí A liturgia De certo modo É a essência Da religião Agora Existe um formalismo Maior Um formalismo Menor Na repetição da liturgia Conforme as igrejas Por exemplo Uma coisa muito interessante É você ver A missa Na igreja ortodoxa Ortodoxa russa Grega Romena Etc Onde você segue Aquele protocolo litúrgico Mas tem Margem para muita Improvisação As pessoas Não ficam Paradas Durante a missa Elas andam Elas podem falar Elas Assistir lá A uma missa Em que o padre No meio da missa Ele acenava Para as pessoas Que entravam Acenava Sorria Para as pessoas Que entravam Então Existe um informalismo Maior na igreja Na igreja ortodoxa Por outro lado A igreja protestante Reduz a liturgia A leitura Do livro sagrado Tudo isto É possível E eu não saberia Ter uma opinião Sobre o que é melhor O que é pior Aliás Eu acho que Nessas questões De tal envergadura A opinião pessoal Da gente Pouco Pouco conta Mas Se você levar A palavra liturgia No seu sentido Correto Ela é a própria Essência da religião Não tem Como abolir Quanto ao aspecto Dogmático O que é o dogma O dogma É uma transposição Verbal Das experiências Fundamentais Que deram Origem Aquela religião Quer dizer Certas experiências Passarem do Cristo Sobre a terra Os milagres Que ele operou A sua morte E ressurreição E etc Tudo isto Formam um conjunto De acontecimentos Esses acontecimentos É que são A essência Da religião cristã E destes acontecimentos Se produz Se produz Então um testemunho Esse testemunho É passado As gerações Seguintes E ele então Se torna Objeto de fé A fé Não significa Não significa necessariamente A crença Numa doutrina A fé É sobretudo A confiança Na pessoa Quando você Acredita Por exemplo Os camaradas Que acreditam No parto virginal De Maria Não acreditam Nisso como Uma doutrina Acreditam Num depoimento Feito pela própria Maria Desde que você Não tem Não tem Motivo algum Para duvidar Da honestidade Ou da sanidade Da testemunha De acertar Qual Deu provas Mais que suficientes De santidade Então A confiança Naquela pessoa É que se torna Esse elemento De fé Mais tarde É a confiança Que as pessoas Depositam Na própria pessoa De Jesus Cristo Quando Ele pergunta Às pessoas Quem sou eu E o indivíduo Responde Você é o filho De Deus vivo Você é o Logos Encarnado Então significa Que eu estou Confiando Que você é isso Porque você Diz que é isso E você age Como se fosse Então Note bem Que esse tipo De confiança É a base De todo Testemunho histórico Todo testemunho histórico Se baseia Na confiança Que você tem Num testemunho humano Ou num documento Que é apenas A versão escrita De um testemunho humano De modo que A confiabilidade Que está implícita Na fé religiosa Ela não é Maior E não é mais Arriscada Do que a confiabilidade Que você tem Em qualquer testemunho histórico Quando a pessoa Quando esse pessoal Que fala Eu oponho Assim A fé e razão Fé e ciência É tudo um bando Analfabeto A pessoa não tem A menor ideia Do que estão falando Quer dizer Tomam Fé e razão No sentido Definido Mais modernamente Por Kant Quer dizer Kant toma A fé Como Crença Sem Vamos dizer Fundamento Objetivo Quer dizer Uma crença Que é livre Você é livre De acreditar Ou não acreditar Muito bem A liberdade jurídica De crer ou não crer É uma coisa Agora a liberdade Científica É outra Você para descrever Alguma coisa Você para colocar Em dúvida Um testemunho Você tem que ter razões Precisa ver se você É mais confiável Do que a testemunha Agora Se você acha Que o testemunho Do Rodrigo Constantino É mais confiável Que o da Virgem Maria Você segue dele Eu acho que é o contrário Mas no fim A fé Simplesmente Essa confiança Que você tem Na pessoa Quer dizer Se o homem Anda Anda sobre a terra Conversa com você Fala com as pessoas Mas opera milagres Ressuscita os mortos Etc, etc E ele diz Eu sou o verbo De Deus encarnado Por que você Há de desconfiar Do homem Que fez tudo aquilo Você não tem razão Para isto Certo Então Esta é a Confiança Quer dizer Por que eu fiz isto E mais aquilo Você acredita em mim Naquilo mais Que eu estou dizendo Que posso fazer Quer dizer Este não É o mesmo nível De confiabilidade Que uma criança Tem No pai Se o pai Deixa a criança Sozinha em casa E você Fica aí Que eu já volto Volto em meia hora Mas se o pai Demorar 40 minutos A criança não vai Desconfiar Que o pai Vai continuar Confiando Não há irracionalidade Nenhuma Nisso aí E dizer que isso aí É uma crença Sem fundamento Isso sim É que é Sem fundamento Agora À medida Que o tempo Passa Este conteúdo Inicial Da fé Vai sendo Objeto De discussões E à medida Que tem discussões É preciso Então esclarecer Qual é o sentido Exato Da fé Quer dizer Nós temos fé Nisto E não naquilo Nós acreditamos Nisto E não naquilo Quer dizer Às vezes os próprios Adversários Da religião Fazem certas Cobranças Em função Dessas cobranças Foi que se desenvolveu O dogma Quer dizer É engraçado É engraçado Que o dogma Surge Em resposta Aos críticos Da religião E em seguida Eles reclamam Que a religião É dogmática O dogma Não é Senão uma tentativa De expor Em linguagem Racional Organizada O conteúdo Inicial Vamos dizer Da confiança Em nosso Senhor Jesus Cristo É claro Que essa transposição Doutrinal Ela é Problemática Em si Ela é tão Problemática Que ela já surge De um problema Ela surge Da oposição Que tem a religião Se ninguém Tivesse reclamado Contra a religião Católica Não existiria Nenhum dogma Católico Durante vários Anos E vários séculos Praticamente Não havia dogma Nenhum Quer dizer Havia a confiança Direta No testemunho Dos apóstolos Os quais Por sua vez Tinham a confiança No testemunho Do próprio Jesus Cristo E da Santa Virgem Aos poucos É que o conteúdo Cognitivo Deste ato De confiança Foi sendo transposto Sob forma doutrinal Então é importantíssimo Entender isso A religião A religião Não é a doutrina A religião É aquela experiência Originária Vamos dizer Dos acontecimentos Miraculosos E da confiança Que esses atos Inspiram naqueles Que são Ou beneficiados Por eles Ou que os assistem Isso é que é a religião O dogma É uma expressão Muito secundária O dogma Não é a religião Ele é uma tradução Doutrinal Da religião E evidentemente Essa tradução É absolutamente necessária Por quê? Por causa das discussões E por causa das objeções Porém Em seguida O próprio fato De você responder As objeções É usado como objeção Quer dizer Quando o Diego Diz A religião É dogmática Eu digo Mas a religião Não é dogmática Porque que é Foram vocês Que transformaram Que nos obrigaram A expor isto Num dogma E agora estão Estão reclamando Então Agora É preciso entender Que o dogma Em si Ele não é a religião Ele é apenas A transposição Doutrinal Da religião Então Eu também Não vejo Como se livrar Do dogma Assim a longo prazo Quer dizer Enquanto A experiência inicial Da religião Está vivo E presente Ninguém vai pensar Em fazer aquilo Um dogma Por exemplo Se você confia No No Seu pai Te desesperando Meu pai Fazia muito isso Comigo Quando eu era criança Ele tinha viajado De trem Ele me deixava Sentado no trem E ia no bar Tomar café E dizia Você fica aí Que eu volto Nunca me passou Pela cabeça Que ele fosse Me largar ali Mesmo que o trem Saísse em movimento Eu sabia Que ele estava Por ali Agora Se alguém me disser Você confia No seu pai Prove Isso aí O testemunho Dele É prova De si mesmo O indivíduo Tem confiabilidade A gente confia nele Porque ele nunca mentiu Nunca Nos fez uma sacanagem Nunca nos abandonou Ali Então você confia Então não é exigível Que haja na religião Um nível de confiabilidade Maior do que existe Na ciência histórica Não faz o menor sentido Então se você for Transformar Numa doutrina A confiança Que você tem No seu pai Na sua mulher Quando você sabe Como é que você sabe Que a sua mulher Não está Transando com o vizinho Você na verdade Não sabe Você apenas confia Está certo E sem esta confiança A vida da sociedade humana Seria impossível Se você lê um livro Do Alain Perfitte A sociedade de confiança A confiança é a base Da sociedade humana Está certo Então Não tem O menor sentido Você exigir Que a religião Te dê provas Maiores do que você exige Vamos dizer Para a subsistência Da própria sociedade Quer dizer Essa crítica Aparentemente racional Ela não tem Fundamento racional algum Ela é uma transposição Vamos dizer De um tipo De certeza Limitado Que existe Em ciência física Que também É uma certeza Inteiramente condicional E provisória Você está exigindo Este tipo De certeza De um outro tipo De conhecimento Que é aquele Que fundamenta A sociedade humana Quer dizer Se fosse preciso Provar tudo A sociedade humana Seria impossível Então Esse nível De confiabilidade É suficiente Não só Para a sociedade Para a história Mas também Para A religião Quer dizer Esses negros Ficam falando Ah existe A fé A fé é irracional E nós estamos Do lado da razão Eles provam Que primeiro Não sabem o que é razão São completamente irracionais Confundem A prova científica Com a confiabilidade Socialmente necessária Exigem que uma coisa Seja a outra E não percebem Que estão exigindo Uma coisa inteiramente Absurda E infantil Na verdade Bom Espero que tenha Com isso Tenha respondido A pergunta Do Rafael Balerone Muito bem Agora Aqui Claudio Miranda De Petrópolis Pergunta Faz algum tempo Quero lhe escrever Primeiro para agradecer Por todo esse trabalho Que você vem fazendo Esclarecer Os que ainda podem ser esclarecidos Também para colocar Questões e ideias Para começar Eu gostaria de saber Como você responde A uma crítica Que a esquerda Principalmente a cristã Costuma fazer ao capitalismo De que ele Para funcionar bem Precisaria de que as pessoas Sejam gananciosas E egoístas Competitivas Consumistas Sem compaixão Pelo menos Desfavorecida Bom Se o capitalismo Fosse assim Não duraria Um único dia Por que? Porque a base Do capitalismo É a confiança Que as pessoas Têm umas nas outras E por que você Vai confiar Num sujeito? Que você sabe Que Mal ganancioso Consumista E sem compaixão Como é que você vai confiar Num nego desse? Se a pessoa Não der sinais De ser Um bom cidadão Uma pessoa De boa conduta E de bom sentimento Você não vai confiar Nela Essa objeção É idiota Em toda linha São pessoas Que inventam Um capitalismo Na cabeça deles Inventam um modelo De capitalismo E não se perguntam Se aquilo Poderia funcionar Quer dizer Esse capitalismo Veja São pessoas Que raciocinam Eu sempre digo isso Brasileiros Tem muita maneira De raciocinar assim Ele pega as definições Das palavras E raciocina A partir das definições De palavras E aplica as conclusões Para o domínio Dos fatos Quer dizer Isso é uma confusão De palavras e coisas Se você disser Que o capitalismo É um regime Baseado na competição Bom Isso não está errado Isso não é uma definição Do capitalismo Mas é uma das propriedades Do capitalismo A existência da competição Então Baseado no fato Em que existe Essa propriedade Você Concebe um modelo De capitalismo Que é inteiramente Fundado nessa propriedade Note bem Que até aí Você está raciocinando Apenas a partir De palavras Você cria Esse modelo De capitalismo Em seguida Você o critica E diz Que aquilo é mal Agora Para você sair Desse curto Circuito verbal Você precisa pensar Se aquele modelo Que você concebeu A partir de uma Simples definição verbal Poderia existir Na realidade E a resposta No caso É evidentemente Não Você vê Se você for Der um pulo Até o O Seasa Ou qualquer Qualquer mercado Você vê que Você vê um comerciante Gritando assim Para o outro Quanto custa tal coisa Você deve ser E diz o preço Manda tantos quilos Tantas toneladas Para mim Te pago no dia tal Nunca ninguém duvidou Disso aí E se não houver Esse ato de confiança Se tiver que haver Controle de tudo O mercado para Agora Por que você vai confiar Em quem você sabe Que não presta Então Vamos dizer A unidade intrínseca Do capitalismo E dos valores morais Sobretudo No valor religioso É uma realidade histórica O capitalismo surge exatamente O capitalismo moderno Surge exatamente Nos Nos países baixos Após a reforma Protestante Até após a reforma Você não tinha mais A igreja não tinha mais chefe Quer dizer Tinha uma igreja Em cada esquina E cada igreja fazia O que Eu que bem entendia E isto Realmente Isso realmente Fomentou Está certo O capitalismo Por que? Porque as pessoas Tinham que aprender A confiar umas nas outras Elas não tinham mais A garantia De uma Instituição Vamos dizer Que Governasse a todas Então Isso estimulou Não só a iniciativa individual Mas o surgimento Da confiança Está certo E fez com que a sociedade Tornasse muito mais integrada Está certo Então Na verdade O capitalismo O próprio Adam Smith Dizia que o capitalismo Se baseia em valores morais Valores morais Que ele não pode criar Que ele tem que encontrar pronto Que vem de uma Situação anterior Quer dizer E aí você tinha Um milênio e meio De cristianismo Quando surge Este movimento Então Capitalista Moderno Está certo E surge também Espontaneamente Ele surge Ele é criado Pela confiança Não é que ele necessita Da confiança Ele é um efeito Da confiança Está certo E a confiança Implica Evidentemente Algum conhecimento Sobre a conduta Do cidadão E se você sabe Que é um negro egoísta Que só pensa nele mesmo Está bom O que você vai fazer Você vai fugir dele Você vê também É preciso ver Que no Brasil Existe muita gente assim Quer dizer A classe Classe mais rica No Brasil Ela às vezes Corresponde A este modelo Está certo Mas o Brasil Evidentemente Não é um país Tipicamente capitalista Está certo Ao contrário O Brasil está Um capitalismo Travado Está certo Pela intervenção Estatual E presente Pelos controles estatais E por que Precisa de tanto Controle estatais É porque as pessoas Não confiam nem mesmo Em si próprias Elas mesmo querem ser Dominadas e fiscalizadas Por uma autoridade Porque elas sabem Que não prestam Todo mundo sabe Que o brasileiro É o povo mais dinheirista Do mundo O brasileiro não pode dizer Que o brasileiro Só pensa em dinheiro Porque ele também Pensa em sexo Mas se tirar o sexo Ele só pensa em dinheiro Ou como dizia O Milão Fernandes Não em dinheiro Ele pensa em falta de dinheiro Então São pessoas obcecadas E isso aí É um dos motivos Do atraso brasileiro Quer dizer Se você não tivesse Uma De tantas pessoas De baixíssimo nível moral Egoístas Poerias na verdade Porque egoísmo É uma coisa de criança Criança é naturalmente egoísta Um bebê é totalmente egoísta Porque ele nem sabe Que os outros existem Ele é o centro do mundo Ele é o umbigo do mundo A certa medida Que você cresce A sua individualidade A sua personalidade Ela vai crescendo Ela vai abrangendo De certo modo Outras pessoas Que ficam Vamos dizer Como extensões suas A sua mulher É uma extensão sua A sua família É uma extensão sua Os seus amigos São uma extensão sua Tudo aquilo faz Parte do seu mundo Tanto faz parte do seu mundo Que quando uma dessas pessoas Morre Você fica triste Você perde alguma coisa Você se sente empobrecido Então isso tudo Faz parte da sua personalidade Está certo Então Vamos dizer Você não pode ser um sujeito egoísta No sentido Individualista Não querer Repartir nada Com mais ninguém Porque senão Você não pode nem ter família Está certo Então O egoísmo É uma Atitude Poeril Que o ser humano Naturalmente Acaba superando Através da sua convivência Na sociedade Está certo Então Essa ideia aí É uma Simplesmente Uma Uma Estupidez Então O Claudio Miranda Ele ainda O Claudio O Claudio ainda Observa que Mesmo que o capitalismo Fosse tão ruim Qual é a prova De que o socialismo É É Melhor O socialismo É o único regime Que conseguiu matar De fome 30 milhões de pessoas De uma vez só No famoso Grande salto para a frente Do Mao Tse Tung Que foi a coletivização Da agricultura Morou 30 milhões de pessoas De fome E na União Soviética A fome foi tanta Que ela se tornou Uma arma estratégica Quer dizer Stalin usava A proibição De entrada e saída De alimento Para matar Populações inteiras Quer dizer Coisas desse nível E você vê Na China até hoje A China mesmo Tendo essa abertura Para o capitalismo Nos últimos 10 ou 15 anos A China ainda Está numa miséria Ainda carrega Um legado de miséria Do comunismo Que é uma coisa Inimaginável No Ocidente Então Qualquer sujeito Que seja Tem uma mentalidade Socialista Ele não tem Autoridade nenhuma Para criticar O capitalismo Quer dizer Quando a gente fala Isso é Quer saber Mandar merda E pronto Não fica discutindo Mais com esses caras Mas não adianta Discutir com o comunista É perder tempo Muito bem Agora vamos aqui Pergunta do Rodrigo Da Aleté importadora As questões proibidas Como a chamava Weggling Teriam em sua origem Alguma relação Com o hábito maçônico Separar os grandes mistérios Dos pequenos mistérios A resposta é não Uma coisa Não tem nada A ver com a outra As famosas questões Proibidas Elas surgem Sobretudo A partir Da formação Do moderno Método científico O método científico Para funcionar Ele tem que recortar Um pedacinho Da realidade Fazer abstração De milhões de coisas E praticamente Criar um modelo Hipotético E raciocinar Só dentro Dos dados Que caibam Nesse modelo hipotético Isso quer dizer Que a ciência Não estuda A realidade concreta A realidade concreta É o acontecimento Acompanhado De todos Os seus componentes Acidentais Sem os quais Ele não poderia acontecer O que a ciência faz Ela recorta Esses acidentes E fica só Com aquilo que corresponde Mais ou menos A definição Da esfera científica Considerada Então De cara A ciência não dá Conhecimento da realidade A ciência dá Conhecimento de aspectos Hipotéticos E convencionalmente Recortados Da realidade Mas uma vez Que se conceber Esse método Ele Em um instante Seguinte Já se tornou Em vez de um método Se torna um princípio E na hora Que se torna um princípio Proíbe A investigação Do que quer Que não caiba Dentro do método Quer dizer É uma forma De império Da burrice Quer dizer A ciência moderna Veio junto Com uma burrice Absolutamente formidável Um dos Portavozes Notáveis Desse dogma Da burrice Foi Kant Qualquer negócio De que Não, nós só conhecemos Os fenômenos Não podemos conhecer As coisas em si Etc, etc Quando isso É uma É uma bobagem Quer dizer Você acha que Agora eu estou Eu estou falando Num fenômeno De telefone Ou num telefone Estou num fenômeno De computador Ou num computador Eu estou aqui Sentado num fenômeno De mesa Eu estou sentado Num fenômeno De cadeira Com um fenômeno De mesa Cheio de fenômeno De papel dentro de mim Eu estou com essas coisas Dentro de mim Essa ideia da coisa em si É estupidez Eu achei que Kant Vocês vão estranhar Mas Kant era burro Era burro Eu sei tudo Que eu estudo Dos textos dele Eu estudei muito Kant No começo Fiquei muito impressionado Com aquilo Porque era difícil Na hora que eu entendi O negócio Eu vi que praticamente Não havia nada Ali para entender Que aqui Era uma série De pegadinhas Sem 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 grande proveito Tá certo Mas Kant ficou Então como uma espécie De guardião Do portal Que não deixa as pessoas Irem além do mundo Dos fenômenos Ou das aparências Então é daí Que surgem as tais Das questões proibidas Quer dizer Tudo aquilo que vai Além dos fenômenos Como não entende Kant É proibido De você investigar Isso aí Esse Kant Passa esse legado Para o positivismo E essa mentalidade Positivista Nesse sentido Ela está espalhada Até hoje Até entre Os seus Inimigos Seus irmãos inimigos O pessoal liberal Odeia o positivismo Mas Em geral Na sua concepção Do conhecimento São positivistas No sentido Kantiano da coisa Muito bem Depois prossegue aqui O Rodrigo Há autores como Thomas Molnar Que consideram O neoplatonismo Como a fonte perene De erros filosóficos Também ele cita Aqui Irving Babbitt Que identificava O epicurismo E o estoicismo Como as duas matrizes Geradoras de todas as ideias Maléficas No plano moral e político Olha Eu estou convencido De que nenhuma doutrina Por si Pelo seu conteúdo Tem o poder De gerar tantos efeitos maléficos O que gera efeito maléfico Não é o conteúdo da doutrina Por mais absurdo que ela seja Mais absurdo que ela seja É a estrutura Interna da doutrina Porque você Para absorver Uma doutrina filosófica Você tem que aprender A pensar como ela Mas na hora que você imita O conteúdo Você absorve o conteúdo Das ideias Você está absorvendo A forma A estrutura O modo de raciocinar De perceber De sentir De imaginar Etc Então uma doutrina filosófica Nesse sentido Funciona como se fosse Um programa de computador Independentemente do conteúdo Mesmo que você não concorde Com o conteúdo Só para você absorver Absorver o conteúdo Você teve que Aprender a se amoldar Aquela forma Esta forma Exatamente como Um programa de computador Ela pode conter Contradições internas Que paralisam O seu pensamento E paralisam A sua percepção De uma série de realidades Exatamente como Um vírus de computador Então existem teorias Inteiras que são Vírus de computador Então como você vê Agora quando o Richard Dawkins Inventa a teoria Dos memes Que diz que as ideias Se propagam como Vírus de computador É claro que isso se aplica Por exemplo Essa ideia do Richard Dawkins Ela é um vírus de computador Ela se propaga automaticamente Imbeciliza milhões de pessoas Quer dizer Se as ideias se propagassem Se todas as ideias Se propagassem como Vírus de computador Nenhum computador humano Funcionaria Nós já estaríamos paralisados Há muito tempo E nós não temos a possibilidade De trocar o nosso HD Então A teoria dele De certo modo Ela já contém Em si mesmo Seu próprio desmentido Porque se ela própria É um vírus de computador Então o máximo Que ela pode fazer É estragar o nosso HD Agora quando diz Que as teorias São vírus de computador Bom Ele que fale por si A sua teoria É um vírus de computador Mas existem outras Ao longo da história Que também são Vírus de computador E eu acho que o epicurismo É uma delas Eu chamo de vírus de computador Uma teoria Quando é que é aplicada Até suas últimas consequências Leva a contradições intoleráveis E se come a si mesma De algum modo Só que para você chegar Até essa contradição final Seguindo o fio da merda Pode levar muito tempo Está certo então Essa contradição é profunda Que não são as contradições De aparência Não é o conteúdo Da doutrina É a forma lógica Interna dela Essas contradições Elas podem ser passadas De geração em geração E se propagar Imbecilizando milhões de pessoas Então eu não sei Se eu poderia acusar disso O neoplatonismo O epicurismo Certamente sim Está certo A influência do epicurismo Ela vai muito além Do que as pessoas Imaginem Eu até dediquei Dois ou três capítulos Do meu livro Jardins Aflissão justamente a isto Quer dizer O epicurismo A teoria Inteira Na sua estrutura lógica Era inteiramente absurdo Mas é absurdo em cada linha Mas são tantos absurdos Que Entope o seu pensamento Quer dizer Você identificar um erro É fácil Vamos dizer Mas uma sequência Formidável de erros Você não pega A partir da hora Que você absorveu aquilo Mesmo não gostando Aquilo já está Te fazendo mal Muito bem Aqui uma carta Do professor Benê Barbosa Suas colocações São sempre precisas Sobre controle social Gostaria Se possível Que o senhor Fizesse um paralelo Uma análise Sempre presente Campanhas Antitavagite Ante obesidade De anti-armas Ele assina aqui Ele avisa Eu Em tempo Eu sou obeso Fumante E bem armado Faz muito bem Estou com o senhor Professor Estou com toda razão Agora essas campanhas Todas O objeto Delas O alvo O pretexto O assunto Delas Não interessa O que interessa É o fato De que Elas sempre Alertam a população Contra algum risco Hipotético Prometem uma defesa Contra esse risco Está certo E em nome Dessa oferta De defesa Cria uma série De controles Sociais Absolutamente Totalitários Isso é sempre assim Então A obesidade É um pretexto As armas São um pretexto O tabaco É um pretexto Por exemplo A Se ver aqui O pessoal dizia Que o fumo Causa asma Está certo E O país Que O estado americano Que mais Baixou controles Antitabagiscos Mais Mais Ferozes Nos últimos 20 anos E onde Diminuiu Para um terço O número Dos fumantes Para a Califórnia Mas enquanto O número De fumantes Diminuia Para um terço O número De casos De asma Quadruplicava Então Isso é uma questão De método Científico Elementar Que deve ser Suprimida A causa O efeito Se multiplica Então aquela Não era a causa Evidentemente Do mesmo modo O famoso Câncer pulmonar Não existe A menor Prova Mas a menor Prova De conexão Entre fumo E câncer pulmonar Ele pode ser Um elemento Que contribui Se somado A não sei quantos Outros elementos Etc Mas ele em si Quando aparece Seu cigarro Fumo Causa câncer pulmonar Isso também Tira essa propaganda Enganosa Se você espremer O negro Mandando uma ação Judicial Prove isso Ele não vai poder Provar Então significa Que os ministérios Da saúde Do mundo E a própria Organização Mundial de saúde Estão fazendo Propaganda Enganosa Agora por trás Disso você tem O dinheiro Das indústrias Farmacêuticas Que é um 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 ramo De atividade Infinitamente Mais rico E poderoso Do que Do que Coitadas fábricas Cigarro E que Exercem Uma função Controladora No mundo Que eles são Os donos Da saúde Aqui Por exemplo Aqui nos Estados Unidos O que a indústria farmacêutica Não gosta A DEA Que é a Drug Enforcement Administration Proíbe A DEA proíbe Uma série de medicamentos bons E libera uma série De medicamentos Letais Isso acontece Por exemplo Esses negócios Essas pastilhinhas Para deixar de fumar Tem várias delas Que matam as pessoas Não é mato Ao longo de 40 anos Porque por exemplo Eu fumo Há 45 anos Três Mastigarro por dia Tá certo Então Quando você Chega aos 60 anos Bom Você vai ter um pouco De pigarro Evidentemente Não tem como escapar A grande porcaria É isso aí Agora 45 anos Três Mastigarro por dia Para você ter um pouco De pigarro Depois de todo esse tempo Agora essas pastilhinhas Não Você toma Três meses Depois Você está morto Eu não lembro O nome das marcas Que fizeram isso Mas se for preciso Algum dia Eu fornei Então Todas essas campanhas São puro controle social Tá certo Nós também Mas não é controle social Esporádico O que existe Atualmente Em implantação No mundo É uma concepção Global De civilização No qual Uma elite internacional Prescreverá Condutas Para toda A humanidade Condutas Que saem da cabeça Deles Porque eles acham Que são Mais do que gênios Eles acham Que são Profetas Tá certo Que tem Na cabeça A solução De todos os males Humanos E todo mundo Tem que viver Do jeito deles As pessoas Que reclamam Por exemplo Que a religião Controla a vida Das pessoas Você não sabe O que é controle Não tem a menor ideia Do que é controle Controle Você vai ver agora Agora que vai ver O que é bom Para a tosse Então Eles tem O poder Vamos dizer De proibir Uma coisa E tornar outra Obrigadora Como por exemplo Aqui tem uma carta Não lembro de quem é Ah, tá aqui Tem o Carta do Júlio Severo A carta é muito longa Não dá Não dá Para ler A carta Mas é muito Mas é muito interessante Você é capaz De colocar Isso aqui tem que sair No Mídia Sem Máscara É Alertando Sobre esta Esta lei Que proíbe Manifestações De homofobia Tá certo Quer dizer O que é homofobia Quer dizer Você não Note bem Se você define O homossexualismo Como uma opção Por um determinado Tipo de prazer Ele reconhece O direito Aquele prazer Tá certo O direito ao prazer É coextensivo Ao direito A repugnância Né Isso quer dizer Por exemplo Você tem o direito De comer abóbora Eu não posso nem ver Abóbora Entendeu Então eu tenho Repugnância Por abóbora E o outro gosta Tá certo Então Se existe o direito Ao prazer Existe o direito A repugnância Existem pessoas Não por ser neuroca Mas por natureza delas Elas tem Uma repulsa física Por exemplo De se aproximar De alguém Do mesmo sexo Por exemplo Se você ler as memórias Do nosso grande escritor Graciliano Ramos Ele quando ficou na cadeia O maior horror que ele tinha Era da aproximação dos homossexuais Ele chegava a ficar sem comer Porque tinha um Um cozinheiro gay ali Eu estou defeminado E ele O brasileiro ficava Ele tinha repugnância física Disse É uma coisa que ele não podia controlar Se o homossexual Não pode controlar O seu desejo homossexual Por que o outro Vai ter que controlar A sua repugnância A coisa em si É absurda Agora o pior Desta lei É que é o seguinte Se Ela proíbe manifestações De homofobia De repulsa A homossexualidade Mesmo Que Vamos dizer Usar a expressão Da afetividade Homoerótica Se dê dentro De um templo religioso Tá certo Em qualquer outro lugar público Isso quer dizer Que pode entrar Dois viados numa igreja Ficar lá Se amassando Tá certo E O padre Que mandar eles pararem Vai pra cadeia Isso é gravíssimo Claro que isto aí Não é uma lei feita Para beneficiar os homossexuais Note que eu seria A última pessoa A aceitar Qualquer perseguição Que fosse A sujeito Por causa da sua conduta Sexual É denício Mas pra mim A ideia em si Já é Repugnante Eu não tenho Nada a ver Com a vida de ninguém Não sou Autoridade nenhuma Pra mandar as pessoas Fazerem assim Um assado Tá certo Nunca suportei Na minha vida Gente falando mal Dos outros Por causa de conduta sexual Não aguento isso Tá certo Mas aqui Não se trata De proteção homossexual Por que não se trata De proteção Porque Pense bem Quantos homossexuais No mundo Sentem a necessidade Urgente De trocar carícias Dentro de uma igreja Você vê que isso aí É uma fantasia sexual Muito rara Todo mundo prefere Na cama Na boate Na rua Na praia Por que tem que ser Dentro da igreja Agora se for dentro da igreja Ninguém vai poder reclamar Então Quer dizer Para proteger O direito Que o homossexual Suposto direito Que homossexual Teriam de Expressar Os seus desejos Dentro de um Recinto específico Que é a igreja Então você cria Uma lei Que proíbe A igreja De exercer Um direito Elementar Quer dizer Que é o direito De exigir Que no seu templo Que é um lugar De culto As pessoas Se comportem De acordo Com o culto Ó raio Por exemplo Se você É É É Membro de um clube De De futebol De botão Tá certo Que direito Tem você De chegar lá E usar as mesas Para jogar bilhar Tá certo E atrapalhando Os negros Que querem jogar Futebol de botão Se você está No clube De futebol De botão É para se comportar Como um jogador De futebol De botão Agora Se você é Membro de uma igreja Católica Ou protestante Ou de uma sinagoga Você está lá Para se comportar De acordo Com a regra Do catolicismo Do protestantismo Do judaísmo É uma coisa mais óbvia Esse direito Será eliminado Então isso não tem Na verdade Nada a ver Com o homossexualismo Isso é um ato De genocídio cultural Isso significa Destruir uma comunidade A partir da destruição Da sua cultura E note bem As pessoas que ficarem Discutindo homossexualismo Diante disso Estão perdendo o seu tempo Estão caindo Numa armadilha Porque o que está em jogo Não é homossexualismo É homossexualismo Não tem nada a ver Com a história Tá certo O que tem que ver É com a destruição Da comunidade cristã Judaica Etc Etc Através da guerra cultural E isto Isto já está Mais do que provado Para a história Quando você começa Com a destruição Quando é cultural Da comunidade Daqui a pouco Começa a destruição física Na verdade A destruição física De cristão E em menor escala De judeu Já começou Quer dizer No mundo islâmico Comunista Eles matam cristão Pra caramba Na Europa O esporte Da moda É bater em judeus Entendeu Então Os judeus Como são sempre minoria Onde você tem lá Sei lá Tem mil caras Da outra comunidade Tem três, quatro judeus E acaba sempre se ferrando Então Isto aqui É guerra cultural Isto é genocídio cultural Veja Acabar com o homossexualismo Nós não vamos Ele existe E o mundo é mundo Existe também No reino animal Eu já vi filme lá O gorilão comendo O gorilinho O gorilinho é desesperado Quer dizer O mal acabou de nascer Já tem aí Um gorila em cima dele Isso eu vi No filme E não é gorila É cativeiro não É pegar ele na selva Então se tem até No reino animal Nós vamos acabar Agora Não vamos conseguir acabar Mas acabar com este movimento Nós temos que acabar Porque este movimento Não é para a defesa Dos homossexuais Isso é para a destruição Das comunidades religiosas Está certo E para o aumento Do poder Da elite governante Mundial Autonomeada Porque alguém aí Votou em alguém Para presidente do mundo Não Mas os caras Já se autonomearam Para presidente do mundo Quer dizer A ONU já tem resolução Dizendo que Num prazo tal De dez anos Já tem que virar O governo mundial Então Ninguém elegeu Essas pessoas As pessoas foram Constituídas Pelos governos Das nações Está certo Como representantes Do governo das nações E agora estão Destruindo o governo Das nações E criando outro governo No lugar deles Isso aí Nós temos que lutar Contra isso aí Por todos os meios Possíveis e imagináveis Vamos ver se tem Alguém na linha aí Olha aqui Só para avisar Aqui tem uma carta Do Marcelo Bernardes Fernandes Com Z No Bernardo E Z No Fernando Portanto é em espanhol A sua carta é muito interessante E eu pretendo Lê-la inteira Mas não vai dar Para fazer mais isso Nesse programa Então eu vou ficar Para o próximo Vamos ver se tem Alguém na linha Oi Olavo Oi Quem é? Alexandre Da Alexandre Fraguglia Aqui de Liverpool Na Inglaterra Tudo bem Tudo bem Minha pergunta É o seguinte A questão da Da moral Todo indivíduo Baseia na Na questão moral E Subsequente A sociedade Como é que você vê A democracia Atual Hoje Principalmente nos Estados Unidos E aqui na Europa Já que Se permite Um monte de coisas Como pornografia O uso de drogas E a A própria manipulação Das leis Pelo poder jurídico Veja O problema Não é a permissão O problema É a repressão Do contrário Como exatamente No caso Do homossexualismo Uma coisa É você Deixar de perseguir A conduta homossexual Uma coisa É permiti-la A outra coisa É você botar na cadeia Quem é contra ela São duas coisas Completamente diferentes E eu acho Que a simples permissão A simples Até a permissividade Ela por si Não destrói a democracia Ao contrário Porque a maioria Do povo Sempre vai Vai seguir A moral tradicional Existe um certo Padrão de normalidade Que ele continua Sempre em vigência Desde que As entidades religiosas Entidades conservadoras Tenham os meios De continuar repassando A sua tradição De geração em geração Então a maioria Nunca vai Aderir a maluquice E os direitos da minoria Acho que nós temos Que assegurá-los sempre Eu acho que Qualquer Minoria Por mais maluca que seja A gente tem que Asegurar os direitos dela Agora O que não pode É você proibir As pessoas De ser contra aquilo E esta que é A nuância Que os caras Estão introduzindo agora Não é que eles estão Liberando A conduta homossexual Na verdade Sempre foi Sempre foi liberada Essa ideia De que homossexuais São perseguidos Acabei de ler um livro Aqui sobre homossexual Sobre homossexual Em Nova York Nos anos 20 Aquilo era geral Os caras estavam Por cima da carne seca Sai um outro livro Acho que nas malhas De Hollywood Saiu até uma edição Brasileira Que mostra que em Hollywood Jamais houve repressão Homossexualismo Ao contrário Os homossexuais Mandavam naquele negócio Então eu acho que Todo grupo Por diferente que seja Ele tem que ter lá O seu espaço Preservado O que não pode É permitir que Esses grupos Sejam usados Como instrumentos Para o crescimento Do controle Social Contra a maioria Isso aí Realmente não pode Isso aí ameaça Destruir a democracia Mas muito rapidamente Começa com o negócio Do controle do vocabulário Não pode dizer isso Não pode dizer aquilo Não pode dizer aquilo Outro Meu Deus do céu Antigamente você tinha Seria o relativismo total Não se pode Não, é o relativismo obrigatório É o relativismo absoluto Obrigatório Quer dizer, você não pode dizer Mais que dois mais dois São quatro Porque isso se torna tirânico Então Quer dizer, o pessoal Usa o pretexto De relativismo Para impor Uma autoridade absoluta Isso que pode Destruir Pode realmente Destruir a democracia E está destruindo E as pessoas Tem que tomar consciência Disso muito rapidamente E sobretudo Parar de discutir O conteúdo De cada coisa Está entendendo Porque não é porque É ler Antitabagístico Ou anti-homofobia O conteúdo interessa Se não for contra uma coisa Vai ser contra a outra Agora estamos discutindo Por exemplo Proibição da pessoa Dar perfumada Entrar perfumada No elevador Ou então Proibição de ser gordo Qualquer coisa serve Como instrumento Entendeu Quer dizer É apenas Trata de proliferar Controles sociais E impor Vamos dizer Contra valores Impor valores absurdos Inventar da cabeça Desmeia dúzia De bilionário Maluco Ou seja Que domina Desses organismos internacionais E domina Através Do financiamento Das ONGs Então Esses camaradas Acham que tem a solução Para todos os problemas humanos E eles inventam As formas Mais estapafúrdias E destrutivas Tentando impor Realmente Uma nova ordem Tentando modificar A natureza humana Então isso é realmente Um risco Para a democracia Agora A questão da pornografia E do consumo de drogas Qual que é a base moral Para se permitir Mesmo o uso controlado Não São duas coisas diferentes Porque eu nunca soube Ninguém que Quando ele tivesse assassinado Alguém Porque ele leu a revista Playboy Ele leu a revista Playboy Ficou maluco Matou a pessoa Agora Cocaína sim Você cheira a coca Você fica doido E pode matar a pessoa Então Eu Sou contra A repressão A pornografia Mas sou a favor Do isolamento Dela Quer dizer Você não pode Expor isso Para todo mundo Isso é para um público Muito específico Quem quer aquilo Tem direito àquilo Mas Você não pode É tornar a pornografia Obrigatória Né Certo É o que estão Querendo fazer agora Quer dizer Não só a pornografia Na Holanda Já tem o partido pedófilo Aqui você tem Um movimento pedófilo Importante Eu tenho certeza Que antes de 10 anos A pedofilia Não só estará liberada Como ela será Protegida por lei Exatamente como Acontece Como você que faliu Porque a tendência É exatamente essa Então você não vai poder Nem chamar mais os negros De pedófilo A palavra pedófilo Vai ser proibido Você vai ter que É Como é que é É o amor Com defasagem Geracional Vai ter que Já dizer assim A palavra pedófilo É pejorativo Então é preconceito Não pode chamar os caras De pedófilo Aos pouquinhos Vamos voltando Aos tempos de Nero Sem sombra e dúvida Sem sombra e dúvida Nero, Herodes e companhia Exatamente Estão todos aí de novo Olha Esse governador da Bahia Esse folião maluco Esse sujeito É o reencarnação do Nero Ele é capaz Sei lá Agora Depois dessa bagunça Toda que ele fez lá Empurrando a mulher Pra dar um beijo elétrico Na mulher do ministro Na frente de todo mundo Né Então agora Só falta mesmo Tocar fogo na cidade Pra se divertir Pô Né Esse sujeito É louco Eu não tenho a menor dúvida Esse Jacques Vaga É um bêbado e louco Tá certo Eu acho que ele não tem A menor ideia do que ele faz Não Bom Então vamos ver Se tem outra pessoa Na fila aí Ok Abraço Um abração Tudo de bom Alô Alô No momento Não tem ninguém na fila Mas enquanto isso Vou tentar responder Uma cartinha aqui Do Luiz Valério É Que pergunta Qual seria a prioridade No estudo das obras Do Mário Ferreira do Santos Qual seria a prioridade A ordem de leitura Ora O próprio Mário Já resolveu isso De alguma maneira Porque ele dividiu Ele Denominou A grande obra dele A enciclopédia da ciência filosófica Que tinha 56 volumes E ele dividiu essa Em Três séries Então a primeira série Introdutória Que começa com filosofia e cosmovisão E termina com a filosofia concreta Depois uma série intermediária Que trata de vários problemas E temas Separados Mais ou menos Só para ilustrar O que ele expôs Nos primeiros 10 volumes E depois a série final Que ele chama de Uma tese Megiste Quer dizer O grande ensinamento Onde ele cria um novo sistema Um novo sistema das categorias Que funcionaria segundo ele Como a metalinguagem de toda a ciência Então a ordem de leitura É exatamente essa É exatamente essa Ler primeiro os 10 volumes Da série introdutória Começa com Filosofia e cosmovisão Depois vem lógica e dialética Até a numeração é dada nas próprias obras dele Então é ler por esta ordem Filosofia e cosmovisão Não é um grande livro Eu acho um livro muito mal organizado Mas no final tem 40 páginas essenciais Onde ele dá elementos muito importantes do pensamento dele Lógica e dialética É um livro mais introdutório Também Mas ele começa a fazer um livro elementar De repente ele coloca As suas teorias mais ousadas Então também não é um livro muito organizado Mas o volume seguinte Sobretudo Filosofia da Crise Que eu acho que é o volume 8 Da série É um livro muito bem escrito Com o Mário Muita coisa que ele escreveu Não foi escrita Foi editada Editado 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 Nem editado Foi gravado Em aula e transcrito Então tem uma certa bagunça Mas de qualquer modo Seguir a ordem de exposição dele É a sugestão Dentro disso aqui O Luiz Valério avisa Que a dica que ele tinha Da dialética do conhecimento Do André Mark Não é dialética do conhecimento Dialética do conhecimento É dialética da afirmação Tem toda a razão Já estou ficando velho gaga É dialética da afirmação Que chama o livro Tá certo Depois Vem o outro que chama O ser e o espírito Então é desse mesmo livro Que eu estava falando Vamos lá Muito bem Eu acho que o nosso tempo Acabou Acabou mesmo Ah, vamos ver só mais uma Rapidinha Aqui Daniel P Suas críticas do deconstrucionismo Me chamaram muita atenção Estudo comunicação social Na PUC Minas E é impressionante Como essa coisa Do deconstrucionismo É introjetada Na nossa mente Começa desde os primeiros Dias de aula Citações clássicas de Nietzsche Ao longo do curso Vem Kant Deleuze Guattari E toda a galerinha Nessa linha Então ele me pede Algumas sugestões De livros Que serão críticos Dessa correntinha E dois livros Muito importantes Para isso aí Daniel Um chama-se At War With The World Em Guerra Com a Palavra O nome do autor É r.v.young Y-O-U-N-G Não deixe de procurar Esse livro At War With The World E o outro É Against The Construction Escrito por John Ellis E-L-L-I-S Olha Eu acho que Esses dois livros Basta para responder Para resolver o problema Porque esse negócio Desconstrucionismo É tão Tão absurdo Que a pessoa Só adere A ele por vontade Por um ato de vontade Na verdade As pessoas Que aderem A essa escola Estão um pouco Se lixando Se aquilo é verdade Ou não Se é Porque pela própria teoria Deles Não existe Verdade Nenhuma Existe somente A vontade de poder Então o que eles escrevem Não é para provar nada Não é para dizer Verdade Nenhuma É apenas para impor Uma linguagem Do jeito que eles A entendem Quer dizer É um ato de imposição Tirânica Totalitária Disfarçada em ciência Tá certo De certo modo Este Modo de pensar É o modelo Dessa nova ordem mundial É o modelo Dessa imposição De comportamento Que nós estamos vendo Em todos os setores Da vida social Dia a dia Então Isso aí Toda esta Esta nova ordem Que vai se impor Mais ou menos No modelo Do admirar o mundo novo Tudo isso Tem um modelo Tá certo Mental Nessas 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 escolas de pensamento Sobretudo Heidegger Deleuze Essa gente toda Esses são os pais Do mundo Que está se formando Diante de nós Mais uma cartinha Aqui Jaime Copstein Primo Há pouco Esse Karl Popper Tem um excesso De merda Na cabeça O famoso Argumento dele Contra o historicismo Tá no livro Da miséria Do historicismo Que argumento Me impressionou Muito Durante algum tempo Porque ele argumenta Qualquer previsão histórica É impossível Porque para saber O que vai acontecer Na história Você precisaria saber Hoje O que as pessoas Vão saber amanhã Você já precisaria Ter os conhecimentos Que você ainda não tem Então isso aí Não é um argumento Isso é uma pegadinha Tá certo Porque Claro que você não tem Hoje os conhecimentos Que você terá Tá certo Mas todos nós Somos capazes De esboçar As linhas de desenvolvimento Possíveis Da ciência Tá certo Com uma certa Margem de erro E na verdade Nós não apenas Podemos fazer isso Como fazemos O tempo todo Quanto a famosa Questão Do método Popperiano Aquele método Da falsiabilidade Aquilo Pensando bem É um nada Aquilo é um item Pequenininho De dentro Da dialética De Aristóteles Que ele fez Um forrobodó Em cima E que transformar No único Método Científico Aceitável E o livro dele A sociedade É aberta E seus inimigos Está para mim Entre os piores livros Do século XX Que eu fiz uma lista Dos dez piores Não digo que pega O primeiro lugar Mas o quarto Ou quinto Ele pega Porque o Popper Ele simplesmente Não entendeu Uma linha Do que ele leu De Platão Em Aristóteles Só faz confusão Ele comete Eros elementares De interpretação Dos filósofos Mesmo com o que Ele está lidando O Popper Nesse sentido É um amador O Popper É um secretário Ele tem alguma Formação Em lógica Mas Como filósofo É um homem De décima quinta Categoria E só pode impressionar É jumento Do terceiro mundo Muito bem Então Com isso Encerramos O nosso Programa Até a semana que vem Muito obrigado a todos Tchau